Mundo, creio, está me mudando Desde mundo, creio, está me mudando Desde mundo, creio, está me mudando Mugundama dava raza vilaza kalhe paramandalam, o do, Rishname mudam. Mugundama dava raza vilaza kalhe paramandalam, o do, Rishname mudam. Mugundama dava raza vilaza kalhe paramandalam, o do, Rishname mudam. Mugundama dava raza vilaza kalhe paramandalam, o do, Rishname mudam. Mugundama dava raza vilaza kalhe paramandalam, o do, Rishname mudam. Mugundama dava raza vilaza kalhe paramandalam, o do, Rishname mudam. Mugundama dava raza vilaza kalhe paramandalam, o do, Rishname mudam. Mugundama dava raza vilaza kalhe paramandalam, o do, Rishname mudam. Tadam tadim 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 Amém. Amém.